Oi pessoal, meu nome é Humberto, eu sou escritor e esse aqui é o canal literário Primeira Prateleira. Aqui nós vamos ter pelo menos um vídeo novo por semana para falar de livros de uma maneira geral, falar dos grandes clássicos, apresentar os lançamentos, falar dos autores nacionais e dar uma atenção especial aos livros infantis, aos infantes juvenis, aos livros informativos e aos de não ficção. Então, se você gostou da ideia, clica aqui embaixo no botão inscrever-se para se inscrever nesse canal e ficar sempre sabendo das novidades que a gente vai ter por aqui. Um abraço, tchau tchau!